A relação do Brasil com a Venezuela é extremamente salutar, tanto no campo comercial, cultural, social e humanitário. No entanto, a situação no estado de Roraima, um estado não cabe em um país. É o que está acontecendo no meu estado, no estado de Roraima. O que acontece? Essa colhida que o Brasil está dando, essa ajuda humanitária, ela deveria ser feita como foi feita no Haiti, dentro da própria Venezuela. Ou então, se fizesse a colhida dentro do Brasil, tinha que ser num campo refugiado. Por quê? O que está acontecendo? Os venezuelanos passam o dia na rua, nas praças, perambulando, aí começa a prostituição, o roubo, o assalto e crimes. Agora, saiu um dado estatístico, em dois anos, são mais de seis mil crimes realizados no estado de Roraima. Isso chegou no limite, a população de Roraima agora ficou tensa, acabou a paz e acabou a segurança. Mas o que está acontecendo? Esse impasse entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente da Venezuela, Nicolau Maduro, impede essa relação amigável de a acolhida ser dentro da própria Venezuela. E aí que tinha que entrar o Mercosul, sabe, buscar essa pacificação entre o povo da própria Venezuela. Nós não temos que interferir nem na Venezuela, nenhum país. Quem tem que resolver a situação da Venezuela são os venezuelanos e as instituições venezuelanas. Agora, o Mercosul, para ter uma integração e a pacificação, é importante ser o palco do entendimento, tanto entre o Guaidó com o Nicolau Maduro. Só assim nós vamos equacionar. O Roraima não tem mais condições de oferecer serviços públicos, nem para o seu povo e nem para os venezuelanos. O Roraima não tem mais condições de oferecer serviços públicos, nem para o seu povo e nem para o seu povo.